Eu gosto de andar sozinho, não ligo se você vier comigo Traz a mala, traz tudo que te faz ficar em casa Não esquece nada, não esquece nada Previsão pra volta e se eu não tenho A gente sai às 10 contando que o mundo é pequeno Engenho de mar, mas eu sei que sou Afinal, nós somos jovens e não tem nada de errado Hoje a noite é nossa, vem cá e encosta teu corpo no meu Eu sou da madrugada, te levo em casa pra ver o que é pronto Pra você ver que vale a pena se arriscar de vez em quando A vida segue enquanto eu não preciso com você Hoje a noite é nossa, vem cá e encosta teu corpo no meu Eu gosto quando diz... Eu gosto de andar sozinho, não ligo se você vier comigo Traz a mala, traz tudo que te faz ficar em casa Não esquece nada, não esquece nada Previsão pra volta e se eu não tenho A gente sai às 10 contando que o mundo é pequeno A gente sai às 10 contando que o mundo é pequeno A gente sai às 10 contando que o mundo é pequeno A gente sai à 10 contando que o mundo é pequeno A gente sai às 10 contando que o mundo é pequeno E a gente sai às 10 contando que o mundo é pequeno Hoje a noite é nossa, vem cá e encosta teu corpo no meu Eu gosto quando eu digo Eu gosto de andar sozinho Não digo se você vier com o meu Eu gosto de andar sozinho